Mais uma greve geral está marcada para a próxima sexta-feira, dia 28 de abril, em protesto contra projetos da reforma da Previdência, Trabalhista e a Lei da Terceirização. Em Londrina, sindicatos querem envolver 20 mil trabalhadores e já começaram a fazer panfletagem para divulgar o movimento. De manhã, os usuários do transporte coletivo receberam os panfletos no terminal central. Motoristas e cobradores estão entre as categorias que vão parar na sexta-feira. Mais de 25 sindicatos de Londrina já confirmaram que vão participar da mobilização, o que deve gerar impacto no atendimento na Prefeitura, na UEL e no setor de saúde. Hospitais da Zona Norte e da Zona Sul, por exemplo, só devem atender casos de urgência e emergência. As aulas na rede estadual também devem paralisar. O protesto foi mantido mesmo com as alterações na reforma da Previdência.